Chegando bem perto de 15 minutos da primeira etapa. Gleicinho vai para a cobrança do lateral, deixa para Emerson. Esse lado direito do Fluminense é potente, torcedor. Fique de olho nele. Emerson, para Eduardo. Vai fazer o que ele sabe, prender a bola. Tocou para Emerson. Arrancou um escanteio numa hora mais que apropriada. Não tinha saída para cruzamento, arrumou um cruzamento mais fácil, sem barreira. E quem vai para a bola? O chanceler da bola parada, Bismarck, camisa 10. Cinco gols no campeonato piauiense, gol de pênalti de falta, assistência em escanteio. Eduardo na área, Matheus também, zagueirão. Turma do cabeceio está lá pronta. Altos protege. Bola na área, tem desvio. Tapa nela de Mondragon. Quem chegava ali era Eduardo, como quem não quer nada. Deu dois passinhos para frente, saltou antes do marcador e testou para o Mondragon. Dá um tapa para escanteio. Nessa jogada aí, mais de 80 anos, Eduardo. E Mondragon, bola na área de novo. Na marca do pênalti, tira Mondragon. Vai ter contra-ataque do Altos. Olha só, torcedor. A experiência fala alto. Dois passinhos para frente. Testar no meio do gol. O Mondragon ligado. Pronto. Sempre pronto. Pronto. Mondragon deu um tapinha. Para escanteio. Escanteio já devolvido. E teve uma falta na saída de bola a favor da equipe do Altos. Essa jogada, hein, Dídimo? É um perigo. É excelente. Escanteio muito bem cobrado na linha da pequena área. O Eduardo, com a experiência dele, fez a finalização de cabeça. E o Mondragon realizou a segunda grande defesa do jogo. A primeira foi a do Flávio Henrique. Num chute, numa finalização bonita do artilheiro Manuel. Dez gols no campeonato piauiense. E agora, o Mondragon para evitar o gol de Eduardo.